Olá, gente querida, amada, bom dia, boa tarde, boa noite. O mês de setembro é marcado pela sociedade como Setembro Amarelo, que é uma referência ao debate, ao falar sobre um tema muito importante, que é o suicídio. Já passei por essa experiência de querer o suicídio, de querer me matar. E graças ao bom Deus, isso não aconteceu. Mas deixa eu te falar uma coisa, por que as pessoas pensam no suicídio? Elas nunca pensam em se matar. Quem pensa em suicídio, pensa em querer eliminar uma dor tão grande, tão profunda, tão intensa, e que um caminho que ela vê, um caminho que ela encontra, é eliminando a vida. Ninguém é que pensa em suicídio, pensa em querer fazer uma grande festa porque quer se matar. Já até aconteceu, né, de pessoas terem participado de festas e no outro dia terem cometido esse ato. Se em algum momento você já pensou em suicídio, se em algum momento você esteja hoje pensando em suicídio, procure conversar com alguém, um padre, um pastor, um psicólogo. Se quiser me procurar, me coloque à sua disposição para a gente levar um papo. Mas saiba que essa dor que você carrega, que te leva a querer isso, essa solução do suicídio, não é uma dor que pertence a você, não é uma dor que ela é propriedade sua. É uma dor que você acabou assumindo para você por diversos motivos, situações. Se você tem conhecido um amigo que de vez em quando fica falando em morte, suicídio, converse com ele, busque seu apoio. Mas jamais fique dizendo que isso é besteira, que isso é infantilidade. Gente, querer resolver o problema do outro é uma coisa muito fácil. Querer resolver uma situação tão doída do outro, gente, é a coisa mais fácil que tem. Afinal, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Concorda? Mas essa pessoa que passa por esse sentimento é real. Esse sentimento é tão real que pode até gerar e muitas vezes gera situações físicas, anomalias físicas no corpo, a imunidade que baixa, dores no corpo, enfim, muitas coisas acontecem. Eu não estou dizendo que quem tem dor porque está pensando no suicídio, não é isso, mas quem pensa nisso, no suicídio, vê no suicídio uma solução de vida, acaba gerando essas situações. Ou não, né? Ou não. Você que é pai, você que é professor, você que é educador, você que é formador, às vezes até você também pensa numa situação dessa. Mas vamos conversar, vamos procurar apoio. É possível mudar, é possível mudar algumas coisas sim. Talvez a gente não vá resolver o problema em si, mas a gente vai conseguir ter força para superar aquilo que está sendo hoje tão pesado na vida. Aquilo hoje que a pessoa está assumindo para a sua vida que não lhe pertence. Temos hoje aí, no meu caso, adolescentes, adultos, casados, pessoas financeiramente muito bem resolvidas. Enfim, todo tipo de perfil nós temos de pessoas que já pensaram, que já fizeram o suicídio. Isso traz uma dor muito forte para quem fica também. Então, em vez de querer gerar uma dor em outras pessoas, por mais que você diga que eu sou sozinho, não tem ninguém no mundo, existem pessoas que vão sentir a sua falta. Então, que tal, se fizer sentido para você, você esperar um pouco mais para esse suicídio e buscar conversar com alguém? Buscar realmente ter a certeza que é isso que você quer? Porque, eu acredito, com todas as pessoas que já conversei, e foram diversas pessoas, ninguém queria se matar. Ninguém queria o suicídio. A gente quer resolver problemas. E problemas a gente resolve conversando. Problemas a gente resolve dialogando. Ficando com aquilo que é nosso e deixando com o outro aquele que pertence ao outro. Nós não vamos resolver o problema da humanidade. Mas podemos resolver aí alguns dos nossos problemas. E se temos alguns problemas que não tem hoje uma solução, calma, talvez essa já seja a solução. Que é deixar o problema caminhar. Que é deixar que a situação ir de alguma forma, e que de alguma forma, alguma solução vai ser dada. Então, meu querido irmão, amigo, se você conhece alguém que esteja passando por isso, seja apoio. Apoio para conversar, não para criticar, não para resmungar. Você que é pai, você que é mãe, que acha que ele já dá tudo para os seus filhos, talvez o essencial, que é carinho, amor, atenção, isso você não está dando, porque talvez você nem tenha recebido. Talvez seja até difícil para você dar uma coisa que você nunca recebeu. Mas busque fazer a diferença. Você, meu querido amigo, que esteja pensando nessa hipótese, por favor, de coração, pense um pouco mais sobre isso, e busque saber que você pode ir além. Às vezes não é só uma questão de suicídio, uma questão de depressão. Depressão é uma doença que dói lá na alma também. Então, é muito fácil querer dizer que a dor do outro é uma dor muito sem valor, mas não é. A dor do outro é uma dor tão real, tão profunda, que dói, que incomoda. Seja na depressão, na ansiedade, seja na realidade que for, é uma dor do outro, que precisa ser vista, que precisa ser respeitada. Então, vamos conversar, vamos dialogar, vamos começar a ter atitudes um pouco diferentes para que a gente possa dar uma solução. Pode ser assim? Eu espero que sim. Fica com Deus. Conta comigo. Entre em contato. Vamos conversar. Vamos dialogar. Busque orientação, conversa com, quem sabe, um professor, um padre, um pastor, um psicólogo. Sempre buscando, às vezes, nesse diálogo, para iniciar esse diálogo com essa pessoa, dizendo, eu quero conversar, mas eu preciso ter certeza que tudo que eu disser vai ficar aqui. Faz coisa, eu posso sentir muita vontade para poder desabafar, conversar e dialogar. Pode ser assim? Eu espero que sim. Fica com Deus. Um forte abraço. Vamos celebrar a vida. A dor, ela vem para nos ensinar muita coisa também. Tá bom? Gente, beijo no coração. Um forte abraço. Seu amigo e irmão, Paulo César, coach, coach católico. Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço. Obrigado.